Bahia, Salvador, lá do terreiro de Jesus, tá aí. Igrejas tradicionais, seculares, Super Rádio Cristal AM, tudo em prédio histórico. A Igreja de Júnior, lá no fundo. A Igreja de Júnior, a Igreja de Júnior e a Igreja de Júnior e a Igreja de Júnior. A Igreja de Júnior, a Igreja de Júnior e a Igreja de Júnior. 93.